Música Gente, estamos no dia 11, domingo, e olha o tempo, como que amanheceu aqui, ó, o sol saiu, tem algumas nuvens no céu, tá vendo? Mas o sol saiu, e mais um domingo eu estou sozinha em casa, mais um domingo, gente, eu estou sozinha em casa, Marcos foi de novo lá para continuar a obra lá na casa da sogra da minha prima, e eu fiquei sozinha em casa, então o que eu vou fazer? Eu vou mostrar a minha manhã, né? Minha manhã de domingo, sozinha em casa. É, eu vou trancar os pintos. Ah, dona Debbie, você está voando muito, já tem que cortar essas asinhas. Quando eu for cortar a asa dela, gente, eu vou mostrar para vocês como é que eu corto, tá bom? Vem aqui, mamãe, mostrar só, vem, ó, como que ela está. Quando ela começa assim, é porque eu já tenho que cortar, perigoso. Ó, aqui só tem uma peninha para cortar, mas aqui, ó, ó. Então, quando eu for cortar, gente, eu vou mostrar para vocês, tá? E vou trancar eles, vou colocar os viveiros todos lá para fora para despegar um pouquinho de sol. Aí lá fora eu já vou limpar de bandeja, limpar tudo que eu tiver que limpar ali. É, aí quando eles estiverem limpinhos, vou deixar eles ali mais um pouquinho, a gente vem limpo aqui. Mas vocês vão estar acompanhando tudo, tá? Então vamos lá, eu vou trancar eles, deixa eu botar aqui e posicionar para vocês verem eu trancando eles. O chão está todo sujo, o chão está todo sujo. Entra aí vocês, vocês dois, entra. Aí, gente, os viveiros são iguais e a disposição dos potinhos, cor de pote, de água, de comida, é tudo igual. Então, na hora de dormir, eu sempre boto Debian, A, Sari, Dara, Zafir e Radija aqui. Só que não tem muita diferença, é tudo igual. É tudo igual, então não importa onde eu vou botar, entendeu? O viveiro é igual, eles não vão sentir diferença, não vão estranhar nada, é tudo igual. A única coisa de diferente que tem é que aqui, no da Sari, no da Dara, eu ainda não tenho balancinho. Entendeu? E eu ainda não pude ir lá na feirinha comprar o balancinho. Aí eu coloquei uma argola para elas fazerem de balanço. Mas é a única diferença. Gente, domingão de sol. Tá com bem cara de domingo mesmo, vem. Vamos lá para fora. Vamos lá pegar o solzinho, mamãe. Agora eu vou lá, gente. Vamos lá. Um de cada vez. Essa toalha eu boto ali, para tampar a visão do Zafir para o Ian. Senão ele fica daqui, vendo o Ian lá e fica gritando, gente. Porque o bicho apaixonado pelo pai é o Zafir. Aonde o Ian vai, o Zafir vai atrás. Dá dano para você ver? Vou colocar eles ali. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Então, gente. Ih, ficou escuro. Vocês nem me viram, né? Agora que eu vi que ficou escuro. Agora eu vou limpar aqui. Essa escadinha tá perigosa. Furei meu dedo aqui nesse... Nesses ferrinhos aqui. Ontem. Nossa, doeu. Doeu porque é caramba. Vou passar o plinio, vou passar o pano. Gente, eu não fiz nada. A única coisa que eu fiz... A única coisa que eu fiz foi acordar, tomei um banho, escovei meu dente e tô agitando aqui. Não tomei café. Gente, o Marcos acertou ali em cima, ó. Tá vendo? Tirou os buraquinhos. Tá vendo? Só ficou aqui pra fazer. Hoje seria um dia pra ele fazer isso. Por quê? Eu botei o espinto lá pra fora. Aí ele vinha, passava o negócio, né? O gesso. E esperava secar pra depois eu trazer o espinto. Porque a gaiola fica bem aqui. Então não deu pra ele passar. Não deu pra ele passar aqui. Mas como hoje ele foi lá ver o negócio lá da obra, não vai dar pra fazer aqui embaixo. Entendeu? Entendeu? Quando eu for ajeitar a sala, gente, eu vou ter que botar algum revestimento aqui. Porque senão eles vão... Depois que a parede estiver lisinha, emmaçada, lixada e pintada, eles vão fazer esses buracos aí de novo. Entendeu? Então eu vou ter que botar um revestimento pra impedir isso. E eu não queria botar piso na parede, mas aqui eu vou ser obrigada. Vou ser obrigada a botar. Entendeu? Mas... Paciência. Eles ficam ali fora, eu fico nervosa. Eu tenho que ficar de olho, porque eu tenho medo de que avião... Tem muito gavião. Gato nem tanto, porque a Rubi tá num quintal. Então, gato, rato, não vai se atrever a chegar ali agora com a Rubi solta no quintal. Mas, o gavião... Deu, me livre. Não gosto nem de pensar. Ainda tem um negócio assim por dentro das minhas tripas, gente. Não. Não, não gosto nem de imaginar. Já me dá uma aflição só de imaginar. Não é bom nem imaginar, né? Não é bom nem imaginar essas coisas ruins, não. E é isso. Agora eu vou limpar os pintos lá fora. Lá fora mesmo. Vou lavar eles. Deixa eu pegar aqui a esponjinha deles. Essa esponjinha aqui, ó. Essa esponjinha aqui azul. Essa esponjinha aqui azul é só pra limpar o poleiro dos pintos, a bandeja dos pintos, essas coisas, entendeu? Então, a esponjinha deles, eu compro sempre numa cor diferente. Sabe? Pra ter essa... Pra ter essa diferença, né, gente? Senão... Vou botar vocês aqui. Deixa eu ver. Dá pra ver onde eles estão. Dá? E eu vou limpar eles aqui, ó. Eu vou limpar eles aqui. Né, filhos? Quem vai ser o primeiro? Hã? E aí, filhos? E vai ser o primeiro? Ok? Ok? Ok. Ok. Estão me vendo, gente? Aqui eu vou limpar. Isso. E aí, filhos? Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí Vou fazer minha cama aqui. Vou fazer minha cama. E aí Ela está lá. E aí, como hoje, Entendeu? Então, eu vou... dividir o vídeo. Mas, como é... Se inscreva no canal. Curte, curte. Aí, compartilha aí, se inscreva no canal. Ativa o sininho. E aí, eu vou... E comenta, gente. E aí, eu vou...